família boa tarde seja bem-vindos ao canal olhos no céu saudações inscritos e quem não inscrito eu sempre saúdo venha fazer parte dessa família peço que deixe o joinha para fortalecer o nosso vídeo e também para fortalecer o nosso canal hoje dia 17 do 7 de 2021 e o momento que estou gravando esse vídeo são 13 horas e 57 minutos sendo bem objetivo acabei de receber uma informação de um estudo feito em janeiro desse ano que Marte está tendo uma anomalia no seu eixo de rotação e de acordo com o cientista Chandler ele sim descobriu que os planetas de costume dá uma oscilada mas nem tanto e Marte está oscilando além do normal e a terra também a comunidade científica não está conseguindo entender o motivo disso aqui na terra eu já fiz vídeo sobre isso disseram que poderia ser por causa das massas de água por causa do derretimento dos polos e como resultado o gelo que sai do ártico da gurelândia e o gelo que sai da antártida está aí ocupando mais além do equador talvez né ou seja redistribuindo o peso de água fazendo com que a terra dê uma oscilada mais brutal e no caso de Marte Marte não tem oceano então o que poderia estar causando isso eu comento com vocês que os planetas do sistema solar estão sendo abalados todo o sistema solar está sendo abalado e as comprovações estão chegando tá a fonte que eu vou ler para vocês agora é é da Live Science tá eu vou deixar o link dessa informação quando eu fizer uma Live tá por enquanto é só um vídeo já para preparar vocês mas mais para frente talvez hoje à noite ou amanhã talvez amanhã eu faço uma Live a respeito disso tá aí eu mostro a fonte para vocês eu vou fazer a leitura da matéria e sim algo que dá para a gente botar a mão na consciência e se perguntar né um livro de dois mil anos atrás disse que a terra ia cambalear com um bêbado né estamos vendo o planeta já está cambaleando feito um bêbado mas não é só a terra Marte também está cambaleando feito um bêbado e como chegaram nesse resultado as sondas que orbitam Martes são várias a Mars Orisei é Maras e com licença e muitas outras né e sondas perceberam sim que mais também está cambaleando feito um bêbado uma misteriosa oscilação está movendo os polos de Marte ao redor como um tipo oscilante Marte se recusa a girar em seu eixo reto os planetas possuem um eixo imaginário de rotação igual no caso a terra tem uma inclinação de 23 graus então ela gira nesse sentido o que está acontecendo é que ela está tendo uma uma oscilação tá isso talvez explica o fato de estamos percebendo o sol nascendo aí em posições nascendo esse polo em direções diferentes direções aí em comuns até mesmo em posições estranhas na lua talvez se deve a isso né e também tem a ver com a que aquele deputado do Texas disse tá que o ex-diretor da masa falou com ele que a terra ela está cambaleando sendo fora de órbita é uma força estopenda que está movendo tudo é dando continuidade o planeta vermelho está balançando e balançando enquanto gira pesquisa na revista geofísica Leras confirma os astrônomos não tem ideia o motivo disso porque como um peão de brinquedo que oscila à medida que perde velocidade os polos de Marte estão vagando ligeiramente para longe de seu eixo de rotação do planeta movendo-se cerca de 10 centímetros fora do centro a cada 200 dias ou mais relataram pesquisadores em um estudo publicado em 13 de outubro de 2020 isso torna Marte o segundo planeta conhecido no universo para exibir este fenômeno conhecido como oscilação de Chandler com a terra sendo o primeiro de acordo com o blog de notícias da American Geophysical Union esta oscilação batizada em homenagem ao astrônomo Chandler que descobriu o fenômeno há mais de um século é um efeito visto em planetas que não são perfeitamente redondos escreveu o escritor científico Jack Lee na terra a oscilação é muito mais pronunciada os polos de nosso planeta vagam cerca de 9 metros equivalente a 30 pés de seu eixo de rotação oscilando em um padrão circular que se repete a cada 433 dias ou mais mas o grande da questão que essas oscilações não dizer assim que eram naturais ela está apresentando anomalias está além do normal eu vou dar continuidade esta oscilação instável tem efeito insignificante em nosso planeta é de acordo com o estudo mas ainda apresentam quebra cabeça os cientistas calcularam que a oscilação deve morrer naturalmente dentro de um século né de sua origem mas a oscilação atual do nosso planeta tem sido forte eu vou repetir a oscilação atual do nosso planeta tem sido é forte por muito mais tempo do que isso algo talvez uma combinação de mudanças de pressão na atmosfera pelos oceanos né um um caso um estudo né propôs para que parece estar perpetuamente reacendendo a oscilação embora o mecanismo exato ainda ser desconhecido a oscilação de Marte é igualmente intrigante os autores do novo estudo detectaram a oscilação usando dados de 18 anos coletados por três satélites obtendo Marte ou seja o satélite Mars Orisei Mars Reconnaissance né e o Mars Global Survear esta pequena mudança nos polos marcianos também deve se desenvolver se resolver naturalmente calculou equipe aí mas atualmente parece estar muito forte então as oscilações no oeste rotação da terra de Marte estão sendo fortes maiores do que aquelas calculadas pelo astrônomo Chandler tá é desprovido de oceanos Marte e sua rotação estável podem ser governados por apenas apenas por mudanças na pressão atmosférica de acordo com estudo mas estudos mais profundos de nosso vizinho embriagado são necessários para saber com certeza então usar uma expressão vizinho embriagado Marte estaria bêbado né estão usando aí é os cientistas da NASA estão usando nomes bíblicos embriagados né chamaram Marte bêbado como Marte estivesse aí balançando como um bêbado então o planeta Marte e o planeta Terra estão balançando como bêbado isso se deve a uma força gravitacional proveniente tá de um astro que vem de fora estaria aí influenciando tanto no movimento de rotação tá na velocidade como também aí nessa oscilação isso sim é uma força gravitacional só que não vão tocar nesse assunto tá inclusive até fiz um vídeo sobre isso já dizendo que estudos da NASA já apontam que oscilação da lua provocará um avanço maior dos mares devemos estar preparados até 2030 então as informações estão chegando já disseram que a lua está saindo fora de ordem temos aí agora estudos dizendo que a Terra está tendo uma oscilação no seu eixo Marte só que eles dizem que não é isso aí é normal é sim temos que investigar mas isso acontece tempo sem tempo e tal sim tá um pouquinho normal né tá um pouquinho comum vamos descobrir o que é não é para não apavorar ninguém mas até eles estão impressionados não acredito que muitos astrônomos aí a cúpula na verdade né a cúpula da NASA sabe o real motivo eu também acredito qual é e vocês também já devem saber o porquê tá é isso a bíblia acertou as potências celestes seriam abaladas estamos vendo sim sim o universo o sistema solar está sendo abalado com certeza essa anomalia não é à toa a expressão usada foi uma anomalia forte tá então Marte ele está assim como o planeta Terra também está e vou fazer a live a respeito disso tá ok pessoal e as informações estão aí eu já comentei isso com vocês ó para quem é inscrito canal o canal ele tem dois anos e alguns meses o canal eles não servam fazer três anos agora em outubro então já vem mais ou menos um ano e meio por aí eu já tava dizendo que com minhas observações eu já tá percebendo isso que a terra ela está oscilando porque eu estava percebendo a mudança muito bruxa muito brutal na lenda equilíbrica repentinamente chega numa hora que a lenda equilíbrica ela quebra ela vira e observações através do sol da lua das constelações e já está observando isso e agora as informações elas estão chegando sim a terra ela tá ela oscila está oscilando tá uma oscilação forte Marte também e até no momento é não sabemos o porquê está assim porque que está além do normal é normal se ela dá uma osciladinha mas nem tanto e essa oscilação está durando está está durando já muito tempo muitos anos e por que será qual o motivo não seria anã marrom talvez um buraco negro que eu duvido muito para mim está com cara de anã marrom no ar quem gostou deixe joinha inscreva-se e aperte sininho das notificações parece que o dragão vermelho descrito na bíblia está a pressa das caras forte abraço sigamos na missão e até a próxima